Eu estou desapontado com todos vocês. O Telmo Louco está a fazer reels, a esfregar dinheiro no rabo dele e não há uma única pessoa que diga Ei Lopes, vê isto. Não há. Vocês não querem que eu tenha sucesso no YouTube. E é na boa. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos estar a ver o Instagram do Telmo Louco. O Telmo Louco teve parado durante boé de tempo mas agora ele está à potência máxima a postar nas redes sociais. 60k para seguidores no Instagram. São mais ou menos os mesmos que eu tenho, por isso não é nada especial. E não só está ativo como está a postar o melhor conteúdo que alguma vez foi postado. Eu não percebo nada de crioulo. Mas sei perceber que o Telmo Louco também não percebe nada de crioulo. Como vocês já sabem eu fiz um vídeo a gozar com o Telmo Louco mesmo antes de ninguém conhecer o Telmo Louco. O canal dele tinha tipo 50 views. E ele foi bueda bacana comigo, por isso Telmo, se quiseres colaborar, amigo. Eu estou aqui a tentar pacificar as coisas porque para quem não sabe o Telmo Louco agora está bombado. Por isso neste vídeo vamos um bocado com calma. Tapa ali! Mais um beijo, irmão! Mais um beijo! Casaco de Calvin Klein, Sid Calvin Klein, Boxer da... Que é isso? Cozé? Que marca é essa, minha mãe? Não, mas eu dou relate nesta porque quando estás a flexar a roupa para o teu Instagram e estás ali com o Boxer da Uomo... Tapa ali! Mais uma vez! Tcherto do nomeiro! Calça da Adidas! Bocadeira, DX Racer! Boxer não é... Chinese, Chinese boy! Hey, you are ok? Yes, I am speak creole! Há tanto... Há tanto para analisar nestes 5 segundos que se passaram. Primeiro o Telmo associou logo que ela era chinês. Depois comunica em inglês. Chinese, Chinese boy! Hey, you are ok? Yes, I am speak creole! No entanto, há uma continuação nos vídeos do Telmo Loco. Chinese woman dentro do carro. Inglês com creole misturado, isto vai ser lindo. Sabem qual é a parte hilariante disto? Isto vai chocar-vos. O vídeo que eu reagia ao Telmo Loco, 5 anos atrás, era exatamente ele a cantar músicas indianas na loja dos indianos. Mas a equipa vencedora não se mexe e Telmo Loco continua com a mesma fórmula. Coitada da mulher. Lembram-se de eu dizer que eu estava chateado com vocês no início do vídeo? Eu não respeito ninguém que tenha visto este vídeo do Telmo Loco e não me tenha enviado. Jing on bell, jing on bell, já não há papel. Não faz mal, não faz mal, limpa a secundinha. Jing on bell, jing on bell, já não há papel. Não faz mal, não faz mal, limpa a secundinha. Nenhum de vocês me mandou isto, nenhum de vocês me disse olha, está aqui este vídeo do Telmo Loco a limpar o cu com notas. Outra aqui, tiro o meu pau, vou-te foder e... Jing on bell, jing on bell, já não há papel. Espera aí, é um comentário a dizer os 125 euros do costo. Vocês perguntam-se, de onde é que vem este dinheiro? Como é que o Telmo Loco está a cantar um remix da Jing on bell com tantas notas? O robô é um sistema que aposta por ti na roleta do site Blaze, que é um site de apostas. Se há sítio onde tens a certeza que não vais sair a ganhar é a apostar na roleta. Agora, eu não entrei no robô e não vou estar aqui a dizer que não funciona porque não entrei, não posso mesmo comentar. Se o robô consegue funcionar e saber se deve apostar no vermelho ou no preto significa que a roleta do Blaze é feita de modo ao casino perder dinheiro. E todos nós sabemos que os casinos adoram perder dinheiro, né? Mas não interessa, porque a verdade é que o Telmo Loco conseguiu dinheiro suficiente para ir às putas. Luva e Nac na bonita e bom Natal a todos e agora vamos às putas, caralho. E no final do dia é isso que me importa. Mas como não temos a certeza se o robô funciona porque eu não o paguei aliás, já agora uma coisa engraçada é que cada vez que vocês perguntam o preço do robô está em promoção apesar de eles dizerem que não fazem promoções vocês estão cheios de dinheiro do robô. O que é que vocês fazem com o dinheiro? 1. Gasto-no 2. Fazem isto Coitado do Telmo O Telmo está fechado naquele sótão só a limpar dinheiro à boia do Telmo Pouco mais migalhas, Luí Oh, não Mas voltando à pergunta vocês gastavam o vosso dinheiro ou faziam isto? Isto eram vocês se eu pagasse aos vencedores dos concursos do Discord Se alguém que eu respeito no Grind que ele dá pelas redes sociais é o Telmo Loco Este homem devia ser social media manager vejam isto Um gajo que faz um viro engraçado para o Instagram Já agora ele diz viro em vez de vídeo eu não sei se isto é tipo cena de crioulo ou não mas é hilariante Eu saio de casa para ir fazer a merda de um direto e estou bloqueado, mano Mas que merda é esta, mano? Estão me avisando aqui Eu juro, mano Oh, os que estão a controlar o Instagram controla um boia mal essa merda Oh, os que estão a controlar o Instagram controla um boia mal essa merda Stocks do Facebook e Instagram Menos que menos por cento Telmo, por favor para de falar mal do Facebook Telmo decide fazer um InstaStory sobre a Tesla Tesla vai à falência Acaba Agora um gajo está a querer fazer um direto não posso fazer direto também estou bloqueado à toa Já que nada bloqueio um tudo nem uma história posso publicar MUCABUMEI Instagram MUCABUMEI O conceito de mucar a mãe do Instagram é interessante para dizer o mínimo Como é que se foda a mãe de uma aplicação? Mas vocês dizem João, tu vizeste este vídeo todo só para nos mostrares vídeos engraçados do Telmo que tinhas guardado na galeria? Sim, vejam este PURCODILO A LEVANTAR DINHEIRINHO LALÁ HA 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 Quando vocês usam uma cena da Lacoste vocês têm que apontar e dizer LALÁ LALÁ HASA FAS PARTE DO VOCABULÁRIO DO TELMO LOUCO LALÁ ROBÔ PAGA FAMÍA MAS SAVES O QUE MAIS Pepem.... EU POSSO FAZER A MEMA COISA ?! LALÁ HA 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 HA. Sabem quem é que está a pagar isto , Rفaz? Diretamente do Eu às vezes a ver estas fotos fico com medo de fazer este vídeo. O teu louco matava-me com um soco. Mas já vêm o que é que ele não matava com um soco? É essa de churro da Lacoste. Não sei o que dizer mais nestas merdas. Se vocês quiserem que eu pague e entre no robô, digam-me que eu estou completamente disposto a fazê-lo. Eu não vos pago a vocês, mas pagaram o teu louco, meu amigo. Espero que tenham gostado do vídeo. Vemo-nos no vídeo de terça-feira.